Manhã Manhã No peito de um cantor Cansado de esperar Só Foi tanto tempo que eu nem sei As tardes tão vazias Por onde andei Luciana Luciana Sorriso de menina Nos olhos De mar Luciana Luciana Abraça Esta cantiga Por onde Passar No 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 Em verso e em voz de amor Desponta os olhos da manhã Pedaços de uma vida Que abriu-se em flor Luciana Luciana Sorriso de menina Nos olhos de mar Luciana Luciana Abraça esta cantiga Por onde passar E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL